Aqui no Catar, diretaço com João Vítor Xavier. Que jogo foi esse? A virada do Japão pra cima da Espanha. O Japão vai em primeiro. Boa noite, João. Eu digo mais a você, Léo. Que grupo foi esse, né? Que grupo fantástico. Um grupo que tínhamos dois campeões do mundo. Um grupo em que tínhamos a Alemanha campeã do mundo. Em que tínhamos a Espanha campeã do mundo. E que o Japão se classifica em primeiro lugar. Esse foi o grupo da morte. E foi o grupo do renascimento desse fantástico Japão. Que venceu a Alemanha de virada na primeira grande zebra. E agora venceu a Espanha também de virada em outra grande zebra. E eu conversei, Léo, com o Carlos Gil. Jornalista da TV Globo. Que trabalhou durante muito tempo no Japão. Foi pra lá pra ser correspondente dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E conhece muito bem a cultura desse povo. Eu agora, quem tá na live, já vê que eu tô aqui do lado de fora do estádio. Aqui ao fundo, Calife International Stadium. Aqui ao lado dessa torre. Que todo mundo que vem adorra fica encantado. Uma torre gigante. Toda de LED. Maravilhosa pra você que não tá vendo. E eu conversei com ele lá dentro do estádio, agora há pouco, na sala de imprensa. E ele falou com a gente sobre essa festa dos japoneses. Sobre o que significa pro Japão essa classificação, essa vitória. Vamos acompanhar. Carlos Gil, você que foi correspondente da Globo no Japão. Pode nos contar o que significa essa vitória pros japoneses. Eu poucas vezes vi algo tão impressionante quanto esse estádio aqui no dia de hoje. É, tá difícil até esconder o meu sorriso, né? Porque a gente, claro, vai se afeiçoando. Meus filhos, depois de três anos e meio, cresceram lá super felizes, né? Eles já comemoraram bastante a vitória sobre a Alemanha. Enfim, eu acho que, em termos de resultado, não é o melhor resultado da história do futebol japonês. Igualou, na verdade, né? O Japão já tinha passado para as oitavas de final outras três vezes. Mas pelo que aconteceu na campanha, de vencer uma Alemanha, de vencer uma Espanha, duas campeãs mundiais no mesmo grupo, acho que sim. Nesse sentido, esportivamente falando, dá para afirmar que já é a maior campanha da história do Japão numa Copa do Mundo, aconteça o que acontecer nas oitavas de final. E do jeito que se encaminhou o chaveamento ali, olha, com esse espírito que o Japão jogou hoje, eu não vejo por que não pensar até no Brasil-Japão nas quartas de final. E olha só, eu vi muita gente chorando no estádio, o povo japonês muito emocionado. É aquela emoção de torcedor de clube quando o time é campeão. Sim, eles são apaixonados, muito apaixonados por futebol. Eu tive a oportunidade de ir ao estádio assistir, como torcedor mesmo lá, né? E é um clima muito família, assim, muitas mulheres, muitas crianças, a população japonesa tem muitos idosos, né? Então, eles frequentam muito o estádio, é uma festa muito bonita, eles levam as bandeiras, os cantos, né? A gente conseguiu ouvir e reconhecer a melodia que eles trazem dos estádios, muitos dos estádios latino-americanos, sul-americanos, né? Cantos que a gente costuma ouvir no Brasil, na Argentina. O japonês é muito apaixonado. Então, realmente, assim, para eles, é um resultado muito representativo. Agora, eu acho que o Rajime Moriá, o técnico e esses jogadores, eles vão querer mais. Eles também são muito obstinados, são muito determinados. Eu acho que eles estão realmente muito focados em fazer dessa Copa do Mundo a melhor campanha da história do Japão, avançando, quem sabe, né? Como eu disse antes, para um confronto contra o Brasil, que quase aconteceu na Rússia, né? Curiosamente, quase aconteceu na Rússia, eles perderam para a Bélgica ali no finzinho do jogo e poderia ter tido um Brasil-Japão, que eu acho que é um sonho deles também, poder enfrentar o Brasil numa Copa. Por falar na Bélgica, hoje um dia de duas grandes decepções, né? A Bélgica sendo eliminada e a Alemanha, poderosíssima, apesar de ter ido muito mal na última Copa, sendo eliminada também, né? É, a tabela acabou sendo, atrapalhando um pouquinho a Alemanha, é claro. Ela perdeu um jogo de estreia contra o Japão, acabou empatando com a Espanha, que é um resultado normal e hoje fez o seu dever de casa, né? Ganhando da Costa Rica por 4 a 2. Mas realmente a gente, claro que a gente não pode afirmar que a Espanha não quis muita coisa com o jogo nos minutos finais, mas foi a impressão que acabou passando, porque a Espanha, para a Espanha estava tudo muito confortável. De uma tacada só, ela tira uma campeã do mundo da Copa, que é a Alemanha, ela foge do caminho de poder enfrentar na frente lá um grande favorito e campeão do mundo, que é o Brasil, e nas oitavas de final pega uma seleção mais acessível, que embora tenha se classificado em primeiro, a seleção do Marrocos, a gente sabe que na fase de mata-mata, a tradição acaba pesando, a camisa acaba pesando mais do que na fase de grupos. Então, para a Espanha, acabou sendo um resultado conveniente. Se fosse na minha Minas Gerais, nós íamos escutar a sertaneja e tomar um golo até de manhã. Se fosse no seu Rio de Janeiro, ia ter samba e chope. Lá no Japão, como é que vai ser a comemoração? Karaokê e saquê. Acompanhando com uma cervejinha também, mas nessa época do ano novembro, dezembro, já é primeiro de dezembro, já está frio lá. Então, acho que vai ser mais no saquê e no karaokê, porque eles adoram karaokê, vai todo mundo lotar aqueles karaokê de toque lá, vamos ficar loucos. Obrigado. Valeu, um abraço. E o medetor Japão, o Japão foi muito bem. Gambate Nippon, Gambate Nippon. Traduz aí. É força Japão, vamos lá. Bacana, bacana. A bandeira do Japão, vou abrir junto com você. Se me permite a honra, vamos abrir junto aqui e vamos encerrar com essa imagem do sol nascente. Os samurais japoneses fizeram história aqui. Dedicando aos amigos de lá, dedicando a todos os meus amigos. Gambate Nippon. O grande repórter da Globo. Gambate, né, Léo? Gambate Nippon, John. O Léo, só passando aqui a ficha do jogo, o time da Espanha abriu o placar com Morata aos 11 do primeiro tempo, depois jogou bem no primeiro tempo a Espanha. Agora, no segundo tempo, parece que a Espanha não queria nada com a dureza, porque voltou já tomando empate com três minutos, gol do Doan, e depois o Tanaka, o seis, fez dois a um. E depois disso, foi administrando a emoção. Quando viu que a Alemanha ganhava o jogo, não fez mais nada a Espanha. Me parece que preferiu ficar no segundo lugar, fugiu da Croácia, foge da rota do Brasil, e ainda tirou a Alemanha da Copa do Mundo. Bom para o Japão, bom para a Espanha, no Calife International Stadium, viu, Léo? Boa, João! Seis e trinta e sete. Um abraço, meu querido amigo Carlos Gil, brilhante repórter, grande Carlos Gil, que bateu um papo com o João Vitor Xavier.